Há um dia especial para a Fundação Sabaneta, mas também para a família Ángela de casa Sabaneta 65. A nossa Comissão de Campanha de Coacha com Coração está preservando o valor cultural de Sabaneta. Aqui está a casa de Antaño, a maioria está em casa de 100 anos para a Riba. Se nós pudermos passar aqui na nossa Sabaneta de 100 anos, praticamente não tem carretera, não tem eletricidade, quase não tem muitos casmes de vecindários. Aqui está Antaño, aqui está a Sabaneta. Hoje em dia, a Sabaneta de Soria tem mais movimentação, mas é importante estar em desenvolvimento, 100 anos depois, com a nossa identidade também. A identidade fica intacta, a tradição, a cultura fica intacta. Essa é a fundação que a viúda preservar, nos valorar, e nós temos uma campanha que nos está movendo, com a nossa direita de casa de Antaño, com a nossa direita de turcas, para nos selecionar casas, com a roupa visível, com a anticamina, e tem de ver também com aspectos turísticos. Aqui está o valor cultural com a Sabaneta, oferecendo turismo também, entre outros, com o que conta de nós. Os turistas não querem comer algo de Aruba, não querem ficar aqui contra Aruba, ou aqui está Aruba. Aqui está o portátil de antes, e hoje em dia é uma companhia de casa. Assim, nós temos gente para agradecer, de voluntários, porque nós trago voluntários, nós trago sponsors, que não tenha subsídio, nos mesmos, a força, para isso que não conseguimos. Então, nós temos grandes sponsors, Coiman, Aruba Oxenvila, Seitar, e também os voluntários, que tem sempre para nós. Para terminar, a gente quer parte de casa, para ser importante, para a gente ajudar a preservar. Para sobrevivar, a família não tinha fundo completo, para fazer algum trabalho, então é um trabalho bastante custoso, de encender, se você ver com o valor de ferro, com o turismo, se senta contento, coima de casa, que é o valor de ferro, é algo que podemos ter ajudado. Então, é uma fundação também, do Numan, que é um exemplo, na Aruba, com o distrito, o barrio, se unir, o povo unir, a comunidade unir, aqui não tem comunidade, tem comunidade. Então, é algo bonito, é um bonito exemplo, que nós temos, para refletir, para nos mesmos, não esperar outro, mas nos mesmos por fazer. Simultaneamente, nós terminamos, três casas, o barrio, e o trabalho, é um grande, e nós temos coisas, que é bem, assim, vamos, 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 que es tal. vamos, carde東, e o barrio, o barrio éaz que um espadrão, que, tipo de capo, superfobre, Nós temos dois meios, a fundação está na Facebook, a fundação Sabaneta Aruba Page, a Facebook, o inbox nós, e a mim todos os meus WhatsApp, que está 524-0644, que está importante, que nós podemos contar. Então, todos os voluntários estão bem-vindos, e, by the way, nós estávamos a chamar, de gente que está vindo de Rolanda, que está bem em vacância, para avisar-nos com o que é bem-vindo a UFF, o que é bem-vindo a UFF, o que é bem-vindo a UFF, isso é importante.